Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui pra falar que eu queria esse canal no Youtube por pura diversão, entendeu? Eu nem sabia que eu ia criar Eu criei agorinha Tomara Olá gente, uma noite nova E hoje? Ainda hoje eu acho que eu vou fazer um vlog Um vlog Mostrando o meu dia Que é o aniversário do meu tio Ei, beijo